Muito boa noite, querido concurseiro! Olá, você de casa! Vamos dar continuidade ao nosso querido Direito Penal. Bora lá, então, revisando a nossa última aula de Direito Penal. Nós terminamos a nossa parte inicial do Direito Penal, artigo 1º até o artigo 12, a parte de aplicação da Lei Penal. Caraca, os guerreiros estão me devendo já umas três ou quatro, acho, mais ou menos, ô Gafanhoto. E aí eles vêm de gatinho, vêm de um jeito, vêm de outro, né? Não, não, eu tô cansado essa semana. Tô cansado, tô cansado. Eu tô cansado de contar aqui essa semana, ô Gafanhoto. Não, mas anota os nomes aí, anota os nomes, né? Quem foi o culpado, ô guerreiro? Quem foi que atrasou vocês? Quem é o culpado aí? Oi? Tem... Meu Deus do céu. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Hoje o professor tá bonzinho, né? Todo dia sugando não dá, né, Gafanhoto? Dá-lhe pau. Então vamos lá. Na nossa última aula, a gente... Nós falamos sobre... Falamos sobre a extraterritorialidade, né? Nós já tínhamos falado da extraterritorialidade incondicionada e nós falamos da extraterritorialidade condicionada, o nosso TAB. Nós finalizamos na última aula, né? Então lá ficam sujeitos à lei brasileira. Aqui a incondicionada, né? Praticados contra a vida ou liberdade do Presidente da República. Patrimônio, fé pública da União, DF, Estado, Território, Município, Empresa Pública, Sociedade, Economia Mista, Autarquia ou Fundação. Contra a administração pública por quem está a seu serviço e o genocídio quando foi brasileiro ou domiciliado no Brasil. Foi esse o guerreiro culpado, então? Beleza. Então anota o nome do guerreiro ali, ô Gafanhoto. Como é que é o nome do guerreiro? Oi? Reis. Ô Reis, os teus colegas disseram que tu foi o culpado pelo atraso deles. Não sei qual é aí, né? Depois se entende com eles. Depois, extraterritorialidade acondicionada, né? Tá lá no inciso segundo, a gente falou, né? O nosso TAB, aqueles crimes por tratados, tratado, convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, praticados por brasileiro, ou em aeronaves ou embarcações, mercantes ou de propriedade privada, no caso brasileira, né? Quando em território estrangeiro lá não tenham sido julgados. Aqui vai depender de algumas condições cumulativas, como nós falamos na última aula, né? Todas essas condições têm que entrar no território nacional, não pode ter sido... o fato tem que ser punível também no território estrangeiro, tem que estar dentro do rol da lei que permite a extradição deste crime, não pode ter sido absolvido no estrangeiro, não pode ter cumprido pena no estrangeiro, não pode ter sido perdoado no estrangeiro e não pode estar extinta a punibilidade, né? De acordo com a lei mais benéfica, tá certo? Falamos da hipercondicionada também, que é aquele crime praticado por estrangeiro contra brasileiro. Abrange todas as condições anteriores e mais estas condições. Não foi pedido ou negado a extradição ou houve requisição do ministro da Justiça. Depois nós falamos da nossa pena cumprida no estrangeiro, e a gente vai lembrar da SIDA, pena cumprida no estrangeiro, com putas idênticas e diversas atenua, né? Bem fácil, bem simples, certo? Então tá lá, nossa querida SIDA, por quê? O artigo 8º ele fala, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, então atenua quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Foi isso, né? Então, muito bem. Depois, contagem do prazo, a gente falou aqui sobre a contagem do prazo, tem uma diferença no direito penal, no direito processual penal, direito penal computa-se o dia do início, não computa-se o dia do final, diferentemente do processo penal, né? E o processo penal é o contrário do penal. No penal, dia do início, computa. Dia do final, não. No processo penal, dia do início não computa. Dia do final, vai computar. Desculpem. Frações não computáveis de pena, comentamos aqui sobre as frações de dia, né? No caso, nas penas privativas de liberdade e penas restritivas de direito, elas não são computadas. E também as frações de pecúnia, no caso, na pena de multa, ela também não é computada, tá? São as frações não computáveis de pena, desprezam-se lá, conforme o artigo 11, nas penas privativas de liberdade, nas penas restritivas de direito, as frações de dia e na pena de multa, as frações de cruzeiro, no caso, as frações de pecúnia. Eficácia da sentença estrangeira. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz, na espécie, as mesmas consequências, ela pode ser homologada no Brasil. Para que ela vai ser homologada? Tem duas situações, né? Primeiro, uma esfera cível, reparação dos danos, restituição da coisa, ou outro efeito cível, mas isso depende de pedido da parte interessada, ou, né, para aplicar uma medida de segurança, o que vai depender de um tratado entre os países ou requisição do ministro da Justiça. Tá aqui, inciso 1, né? Depende do pedido lá da parte interessada. Inciso 2, medida de segurança, depende de tratado ou requisição do ministro da Justiça. E, por último, nós falamos sobre a nossa, o nosso conflito aparente de normas, quer ter conflito, case, né, os princípios para resolver os conflitos aparentes de norma. Case, consulsão ou absorção, alternatividade, subsidiariedade e especialidade. Então, consulsão, absorção, o crime fim absorve o crime meio, tá certo? Alternatividade, naqueles crimes de ação múltipla, onde eu tenho vários verbos nucleares de um tipo penal, se eu praticar vários verbos de um mesmo tipo penal, no mesmo contexto, eu não serei responsabilizado por vários crimes, e sim por apenas um crime. Princípio da alternatividade. Depois nós falamos do princípio da subsidiariedade. Crime, eu procuro aplicar um crime mais grave, se eu não conseguir aplicar, eu busco meu soldado de reserva, busco crimes menos graves para tentar aplicar o direito penal àquela conduta, tá certo? Então, princípio da subsidiariedade. Busco um delito subsidiário para aplicar o direito penal. E, por último, o princípio da especialidade. Eu tenho duas condutas, eu tenho uma conduta, e essa conduta se amolda a uma norma geral e a uma norma especial. Qual delas eu vou aplicar? Norma especial, princípio da especialidade, de acordo com o artigo 12 do Código Penal. Beleza? Então, tá lá nosso artigo, nosso conflito aparente de normas, né? Que nós estudamos na nossa última aula. Beleza? Foi aí que nós paramos. Então, hoje falaremos sobre a teoria geral do delito, teoria geral do crime, né? A nossa famosa teoria geral do delito. Muito bem. Pessoal, alguma dúvida sobre a primeira parte, a aplicação da lei penal? Tudo na massa? Tranquilo? 100%? Seguimos? Então, vamos lá. Teoria geral do delito. Teoria geral do delito. Teoria geral do delito. Na verdade, aqui, quando eu estou falando em... Pois não? Crime progressivo ou progressão criminosa. Tá. Crime progressivo ou progressão criminosa. Eu não iria aprofundar com vocês, mas eu vou aprofundar aqui, então. Dentro do princípio da consunção ou da absorção, nós temos o seguinte, né? Imagina o seguinte. Um homicídio, né? O agente quer praticar um homicídio. Então, vamos lá. Eu vou ter que pensar assim, ó. A intenção do agente. Intenção do agente. A intenção dele, inicial, é praticar um homicídio, certo? Então, ele está pensando em praticar um homicídio. Para praticar esse homicídio, o que ele vai fazer? Ele vai lesionar e depois ele vai matar. Ele vai ser responsabilizado pela lesão corporal ou somente pelo homicídio? Ó, crime fim absorve crime meio. O princípio da absorção. Isso foi um chamado crime progressivo. Tá legal? Crime progressivo. Porque, ó, eu tenho aqui, a ideia inicial do agente era, desde o início, praticar um homicídio. Tá certo? Então, é um crime progressivo. Ah, já, o colega perguntou, né? Então, progressão criminosa é crime progressivo. Aqui eu tenho um crime progressivo. A intenção dele já é, desde o início, matar o agente. Tá legal? Agora, diferentemente da progressão criminosa. Na progressão criminosa, a ideia inicial do agente era praticar uma lesão corporal. E o que ele faz? Ele praticou uma lesão corporal. Uma lesão corporal. Só que ele pensou melhor. Por que eu vou apenas lesionar e não matar? Ele iniciou com uma lesão corporal e aí depois ele matou. Vejam só. Lesão corporal, morte. Ele vai responder pela lesão corporal e pela morte? Não, somente pela morte. Tá legal? A morte absorve a lesão corporal. Mas vejam que o dolo inicial dele não era a morte. Ele teve, então, o que aqui? Ele teve uma progressão criminosa. Tá certo? Então, no primeiro, o dolo inicial dele gera diretamente o homicídio. Ou seja, é um crime progressivo. Um crime em que ele vai progredindo. Ó, uma facada, duas facadas, três facadas, morte. Ele foi progredindo no crime. Tá certo? Por isso o crime é progressivo. Agora, o segundo, não. O segundo, o dolo inicial dele não era a morte. O dolo inicial dele era uma outra conduta. Era apenas lesionar. E aí, houve uma progressão criminosa. Ele foi progred... Ele progrediu o próprio crime, né? Ele queria inicialmente uma lesão e depois praticou um homicídio. Tá legal? Eu sei que acaba confundindo um pouco aí a mente de vocês. Mas tem que lembrar, crime progressivo, né? Lembra que o... Quando a gente fala em crime desde o início, ó, crime progressivo. Ele quer um crime, aquele crime, desde o início, né? O fim ele quer desde o início. Tá legal? Já a progressão criminosa, não. Ele vai progredir para praticar um outro crime, tá? E aí, eu comentei aí no material de vocês, já que você perguntou sobre a progressão criminosa e o crime progressivo, o antefactum impunível e o pós-factum impunível. Tá certo? O que é o antefactum impunível? Antefactum impunível. Eu tenho um fato anterior que não é punível, certo? Geralmente é o mais comum. Violei um domicílio para subtrair uma residência. Eu vou ser responsabilizado pela violação de domicílio e pelo furto? Não, somente pelo furto, não é? O furto absolveu a violação de domicílio, ó. Então, eu tenho aqui, violação de domicílio, furto, né? A violação de domicílio foi absolvida. É um antefactum impunível. Tranquilo? Beleza? Agora eu posso ter também o que a doutrina fala de um pós-factum impunível. Uma situação que ocorre depois do fato que é impunível. A doutrina traz um exemplo, né? Alguns doutrinadores concordam, outros não. Outros não. A maioria concorda. Que é o seguinte. O agente, ele subtrai um objeto e ele acabou danificando esse objeto. Ele será responsabilizado pela subtração e pelo dano? Não. Diz a doutrina que somente pela subtração. Ou seja, eu tenho um pós-factum, um fato posterior, que o agente não será punido. Que será absorvido por este furto. Tá legal? O furto absorveu o dano. É um pós-factum impunível. Tranquilo? Acho difícil eles adentrarem tão profundamente. Eu até não aprofundei tanto nesse tema, porque o conflito aparente de normas não é um tema assim que a FEPES gosta tanto de trabalhar em prova. E se aprofundar, eu acho que muito menos. Mas de repente, vamos que caia uma outra banca, né? Por exemplo, a FGV. A FGV é apaixonada pelo conflito aparente de normas. Com certeza, ela cobraria alguma situação como essa. Tá legal? Mas, então, está aí, né? Conhecimento de vocês, para conhecimento de vocês. Então, a construção, né? Ela se divide em crime progressivo, progressão criminosa, antefacto impunível e pós-facto impunível. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Pois, então? Se a intenção do agente, aqui nessa situação, a intenção inicial do agente era lesionar, só que ele mudou o dolo dele. Ele queria lesionar, mas ele mudou o dolo. Ele matou. Ele teve a intenção de matar. O dolo inicial, lesionar. Dolo final, dolo. Intenção. Ele teve a intenção de matar. Agora, no teu exemplo, eu imagino que seja a seguinte situação. Ele queria lesionar, só que, culposamente, por algum acidente, por alguma situação inesperada, acabou ocorrendo a morte. Foi isso? Ele não queria a morte. Ele queria apenas a lesão. Neste caso, vai ser o que a gente chama de um crime pré-terdoloso, que é a lesão corporal seguida de morte, que a gente vai estar lá na frente, que é o artigo 129, parágrafo 3º. Não. Aí, aqui, não. Daí, ele vai ser responsabilizado, não pelo homicídio. O homicídio não vai absorver a lesão corporal. Neste caso, ele vai responder pela lesão corporal, qualificada pela morte. Tá legal? Muito bem. Mais dúvidas? Tranquilo? Seguimos? Bora lá, então. Teoria Geral do Delito. Quando nós falamos em delito, só para lembrá-los, delito é uma espécie de infração penal. Então, quando eu estou falando aqui de Teoria Geral do Delito, na realidade, é como se eu estivesse falando da Teoria Geral da Infração Penal. Porque o que nós falaremos aqui, a maioria desses aspectos, eles se aplicam também às contravenções penais. Só relembrando para vocês, então. Delito é uma espécie de infração penal. Tá certo? É uma espécie de infração penal. Professor, e o que é uma infração penal? O que é um crime? E aí, o que é um crime? Vejam só. Eu posso explicar o crime de algumas formas. Eu posso, será que, explicar essa televisão, o que é essa televisão? Eu tenho algumas explicações para ela. Por exemplo, eu posso dizer que essa televisão, ela é um objeto utilizado para que vocês visualizem imagens, filmagens. Posso dizer isso? Esse é um conceito de televisão? Eu posso dizer também que é um objeto formado por uma parte de plástico e... Não é mais tubo de imagem, como é que é algum da eletrônica aí, né? E ela possui algumas... Bom, enfim, objetos da televisão aqui. Ela é formada... Ela tem uma característica de não sei quantos pixels. Enfim, esse é um conceito também de televisão? Posso dar esse conceito? Vejam. Eu posso dar alguns conceitos para o objeto de televisão. Assim como é para o crime. Para o crime, para a infração penal, eu também tenho alguns conceitos. Eu posso dizer que o crime é aquilo que está previsto em lei? Posso dizer? Como crime? Lembram lá que a gente estudou o princípio da legalidade? Não há crime sem lei anterior que o defina? Nem pena sem prévia ou combinação legal? Ou seja, para que uma conduta seja considerada criminosa, ela tem que estar prevista em lei. Então, eu posso dizer que o crime é aquilo previsto em lei? Posso, certo? Esse é um chamado conceito formal de crime. Crime é o que está previsto em lei. Conceito formal de infração penal. Infração penal é aquilo que está previsto em lei. Esse é o conceito formal, tá certo? Eu posso dizer assim também, que infração penal é aquela toda conduta relevante que lesione ou cause um perigo de lesão a um bem jurídico protegido. Posso dizer isso? Causei uma lesão ao corpo de uma pessoa, à vida de uma pessoa, à honra de uma pessoa. Isso é um crime também? É uma infração penal também? Sim, certo? Esse é o conceito material. Esse é o conceito material de infração penal. E nós temos um outro conceito, que é o chamado conceito analítico de crime. Que esse conceito analítico é o que a gente estuda aqui, o que praticamente traz a nossa base da teoria geral do delito. O conceito analítico, ele nos diz o seguinte, que crime é fato típico, anti-jurídico e culpável. E culpável, tá certo? Fato típico, anti-jurídico e culpável. Para a prova de vocês, se a gente estiver aqui com o foco de Banca Fepese, fato típico e anti-jurídico, tá certo? Daqui a pouco eu já explico o porquê. Bom, professor, que conceito analítico é esse? No conceito analítico, na realidade, os estudiosos, eles procuraram o quê? Procuraram tornar o direito penal, vamos dizer assim, mais profissional. Ele tornara ele uma ciência. Para fazer com o quê? Para fazer com que, por exemplo, o fulano deu uma facada no Beltrano. Em determinada situação, ele vai ser punido. O fulano matou o Beltrano. Em outra situação, esse não vai ser punido. E aí nós temos diversos julgamentos para cada um desses casos e todos esses casos são semelhantes. Mas por que isso? Porque nós não temos o quê? Uma linha, né? Nós não temos um sistema, o direito penal não era sistêmico. Em determinado tempo da história, ele não era sistêmico. Tanto é que alguns reis criavam crimes da forma como queriam, alguns imperadores criavam leis da forma como queriam, outros definiam determinadas situações como criminosas, enfim, determinadas penas. Então, o direito penal já foi dessa forma, né? Então, com a teoria geral do crime, o que busca-se com ela? Busca-se tornar o direito penal uma ciência, sistematizar o crime. Para que eu saiba que quando o fulano deu uma facada no Beltrano, não é simplesmente Ah, isso é um homicídio, né? Mas por que é um homicídio? Por que é crime isso, né? Ah, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir o crime em várias partes para poder explicá-lo. Tá legal? Ou seja, cria-se um sistema. E esse sistema é o que nós estudamos na teoria geral do delito. Eu faço uma análise do crime, eu vou abrindo ele em partes, certo? Então, quando lá no laboratório a gente faz uma análise, é isso, né? Dividir lá. Vai analisar uma célula, né? Vai analisar as partes de uma célula. Aqui nós vamos fazer isso. Nós vamos pegar o crime e dividir ele em partes e cada uma dessas partes nós vamos estudar. Tá legal? É isso que a gente faz aqui na teoria geral do delito. Então, ó. Para vocês anotarem aí no caderno de vocês, deixar o manual caseiro bem completo. Infração penal, então, ela pode ter um conceito... Conceito formal, um conceito material e um conceito analítico, certo? Então, conceito material. O que é infração penal? É aquilo que está... É aquela conduta prevista em lei. Ah, o que é um conceito... Conceito formal, previsto em lei. Conceito material. É aquela conduta relevante... Relevante que cause uma lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico protegido. E o nosso conceito analítico de crime? Crime é... Fato... Típico... Ilícito... Ou anti-jurídico, que são sinônimos anti... Jurídico... Jurídico... E... Culpável. Vou até colocar um asterisco aqui neste culpável. Depois eu vou explicar para vocês. Tá certo? Então, esse é o nosso conceito de infração penal. Nós já estudamos isso lá no início das nossas aulas, né? O que é uma infração penal, né? Qual o sistema adotado no nosso ordenamento jurídico, né? Com relação à infração penal. Lembram? Infração penal é gênero do qual nós temos duas espécies. Crime ou delito e contravenções penais. A diferença entre crime ou delito e contravenções penais, ela não é uma diferença conceitual. É apenas uma diferença axiológica, não é uma diferença de gravidade. Ou seja, é como o legislador. Quando ele define um crime, é algo, uma conduta mais grave. Quando ele define uma contravenção penal, é uma conduta menos grave. Algumas contravenções penais, alguns crimes, por exemplo, já foram contravenções penais. Tá legal? Porte legal de arma de fogo. Até 1997, não era crime. Era uma contravenção penal. Depois de 1997, ele se tornou crime. Depois, em 2003, o estatuto de desarmamento ficou ainda mais grave. O porte legal de arma de fogo. Tranquilo? Vender bebida alcoólica para crianças e adolescentes. Não era crime. Até 2015, era uma contravenção penal. Depois foi incluído lá no ECA como crime. Então vejam, situações que... Ah, professora, e como que eu vou definir o que é uma contravenção penal e o que é um crime? É o nosso legislador que vai definir. Vai depender do nosso, vamos dizer assim, do momento histórico para definir o que é um crime. Porque o porte legal de arma de fogo, alguns podem ter a ideia, mas eu não entendo que seja algo tão grave. Outros, ah, é algo tão grave. Mas quem vai definir é o nosso legislador. Ele define se é um crime ou se é uma contravenção penal. Se é algo mais grave ou se é algo menos grave. Tá legal? Então só relembrando aqui a questão da infração penal, não esqueçam que a infração penal, ela se divide em crime ou delito e contravenções, contravenção penal. Ou seja, adota-se aqui o chamado sistema dualista, ou dicotômico, ou binário, tá certo? Do qual a infração penal é gênero de duas espécies. Crime ou delito, contravenção penal. Beleza? Muito bem. Bem tranquilo, né? Até nós já tínhamos comentado isso em outras aulas, né? Ainda antes de eu entrar nessa parte aqui, de falar especificamente do conceito analítico de crime, já que nós estamos falando em crime, contravenção penal, quem que pratica essa infração penal? Quem que pratica a infração penal? Quem que sofre a infração penal? Quem são os sujeitos da infração penal? Nós estamos chamados sujeito ativo e o sujeito passivo. Quem é o sujeito ativo? Aquele que pratica aquela conduta que está lá prevista em lei, né? Aquela conduta considerada típica, ilícita e anti-jurídica, tá certo? Então esse é o nosso sujeito ativo, tá legal? Então vou anotar aqui, com relação ao sujeito ativo e passivo. Sujeito do crime. Então primeiro nós temos o nosso sujeito ativo, que é aquele que vai praticar a conduta considerada criminosa, certo? Esse sujeito ativo, ele pode executar diretamente o verbo que está descrito lá no tipo penal. O que é o tipo penal? O tipo penal é aquilo que está lá no artigo, né? Então é aquilo que está lá emoldurado, é aquele tipo penal, né? O que está lá no artigo. Quando você lê artigo 121, matar alguém. Isso é o chamado tipo penal, tá legal? Então esse é o tipo penal. Então o sujeito ativo, ele pode, ele mesmo, ele executar esse tipo penal, tá certo? Ele mesmo pode ir lá e dar a facada em alguém. Agora eu pergunto para vocês, ele pode ser auxiliado por outra pessoa? Pode. Por exemplo, uma pessoa segurou um agente e o outro veio e deu a facada. Ou seja, ele também executou o delito de homicídio. Não executou? Ele é o quê? Co-autor desse delito. Então, com relação ao sujeito ativo, nós podemos aqui então ter um autor. Mas esse autor, ele também pode ser auxiliado por outra pessoa e nós temos a chamada co-autoria. Então nós temos co-autores. E eu posso ter ainda aquele que não auxilia de uma forma direta. Que ele pode auxiliar de uma forma material ou de uma forma moral. Como assim de uma forma moral, professor? Ele pode instigar alguém a praticar um crime ou induzir alguém a praticar um crime. Ele pode criar a ideia na cabeça de alguém para praticar um crime ou reforçar aquela ideia já pré-existente para praticar um crime. Tá certo? É o induzimento ou a instigação. Ou ele ainda pode auxiliar materialmente. Olha, eu não vou matá-lo, mas está aqui a faca. Você pode matá-lo. Esse é o chamado o quê? Partícipe. Tá legal? Então, é a chamada participação. Esse é o chamado partícipe. Como regra... Como regra... Menores de 18 anos podem ser sujeitos ativos de crime? Não. Tá certo? Não. Porque eles não possuem capacidade. Eles são considerados inimputáveis. Beleza? Então, a doutrina majoritária entende que o sujeito ativo tem que ser... Ele já tem que ter completado 18 anos. Pessoa jurídica. Pode ser sujeito ativo de crimes? O que vocês acham? Pessoa jurídica pratica crimes? A Constituição Federal, ela admite a possibilidade de que a pessoa jurídica pratique dois crimes. Ou seja, que ela seja responsabilizada penalmente por dois crimes. Por crimes contra a ordem econômica e por crimes ambientais. Desde que haja uma previsão legal. Certo? Crimes contra a ordem econômica. Existe alguma responsabilidade penal para a pessoa jurídica? Não. Não temos. Não temos nenhuma lei que trate sobre este tema. Mas, crimes ambientais. Temos a possibilidade de responsabilidade penal da pessoa jurídica? Temos. Temos a lei dos crimes ambientais, que ela responsabiliza penalmente a pessoa jurídica. Então, o que se faz com a empresa jurídica? Vai lá, retira a empresa do local e coloca ela atrás das grades. Não é assim que funciona? Não, né professor? A empresa vai ficar lá, no local dela. Mas eu aplico alguma outra espécie de pena. Posso aplicar uma pena restritiva de direitos para ela, por exemplo. Pena peculiária para a empresa. Porque a empresa, em tese, ela não é uma pessoa. Mas, então, pessoa jurídica pode sim ser sujeito ativo de crime ambiental. Aprofundando um pouquinho, então. Tem a chamada teoria da dupla imputação. Que ela diz o seguinte. Que para a pessoa jurídica ser responsabilizada, a pessoa física, o responsável por essa pessoa jurídica, também tem que ser responsabilizado. Essa teoria da dupla imputação, ela já foi aplicada há um tempo atrás no Brasil. Hoje não mais. Hoje, a pessoa jurídica, ela pode ser responsabilizada, mesmo que a pessoa física não seja responsabilizada. Tá certo? Então, independentemente da responsabilização da pessoa física responsável por essa empresa, a pessoa jurídica, ela pode ser responsabilizada. Tá legal? Tranquilo? Coordenador. Algum problema, coordenador? Ou só veio atrapalhar a aula do professor, tirar a concentração do pessoal? Foi só isso mesmo? Ah, então tá. Muito obrigado, né? Então tá. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui sobre... Ah, classificação com relação ao sujeito ativo. Isso aqui eu estou comentando porque geralmente no decorrer das nossas aulas a gente comenta, né? O sujeito ativo, com relação ao sujeito ativo, eu posso ter um crime chamado de crime próprio, crime comum, crime próprio ou crime de mão própria. Como assim, professor? O que é um crime comum? O que vocês acham? O crime comum? Qualquer pessoa pode praticar o crime, tá certo? Homicídio. Será que é um crime próprio ou é um crime comum? Tem certeza? Não depende de uma qualidade especial do agente. Hã? Qualquer pessoa pode praticar um homicídio, né? Então se eu quiser matar o Fernando agora porque ele atrapalhou a minha aula, né? Ou se algum de vocês quiser matar o Fernando, todos nós podemos, certo? Ou seja, crime comum. Bem tranquilo. Tá certo? Agora, o infanticídio, né? O infanticídio, o professor falou, ah, o que é o infanticídio? A mãe que mata o próprio filho durante ou logo após o parto, estando ela sob influência do estado perperal. Neste caso, quem comete esse crime? A mãe? Então nós estamos aqui, é um crime comum ou um crime próprio? Crime próprio. A mãe. Tá certo? Vocês, futuros policiais militares, se vocês subtraírem um objeto da polícia militar, vocês estarão praticando o crime de peculato. Tá certo? Como regra, o crime de peculato. Legal? E aí? Esse crime, o peculato, ele é um crime comum ou um crime próprio? Ele pode ser praticado por qualquer pessoa? Não. O professor falou, ele será praticado por vocês, futuros policiais militares, porque vocês serão funcionários públicos. Tá legal? Ou seja, crime próprio. Então o crime, ele pode ser comum, aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa, ou ele pode ser próprio, depende de uma qualidade especial do agente. E a lei ainda fala de um crime de mão própria. Além de ele ser praticado, de depender de uma qualidade especial do agente, só pode ser praticado de forma personalíssima pelo agente. Neste caso, não se admite, o crime de mão própria, ele não admite coautoria. Tá certo? Porque só pode ser praticado pelo autor. Tudo bem, eu posso ter a participação, mas executar este crime, somente o autor. O crime de mão própria. Por exemplo, professor, o crime de falso testemunho. Quem que comete o crime de falso testemunho? Eu preciso de uma qualidade especial do agente? Sim, tem que ser a testemunha. E mais alguém pode cometer... O advogado, ele não comete o crime de falso testemunho? Ele até é partícipe. Por exemplo, ele pode influenciar a testemunha mentindo no seu depoimento. Ele vai ser partícipe no crime de falso testemunho. Mas ele não é coautor. Ele não executou o crime. Porque só quem pode executar este crime é a testemunha. É ela que vai lá e vai prestar o falso testemunho. Tá legal? Ou seja, além de ser um crime próprio, é um crime de mão própria. Somente a pessoa pode praticar este crime. Então, com relação aqui ao sujeito ativo, nós temos lá a classificação. Que os sujeitos ativos podem ser comum, pode ser qualquer pessoa. Dependendo da situação, precisaremos de uma qualidade especial do agente. E em algumas situações, somente poderá ser praticado por ele. Então, crime comum, próprio ou de mão. E aquele que sofre o crime? Aquele que tem o bem jurídico protegido, atingido. É o nosso sujeito passivo, certo? Nosso sujeito... Sujeito ativo, sujeito passivo. O que é o sujeito ativo? A professora é aquele que tem o bem jurídico atingido. Tá certo? É a vítima do delito. Concordam? Aquele que teve o bem jurídico atingido. Tá legal? Então, aqui ó. O sujeito passivo... É a nossa... Vítima. Só que a doutrina fala o seguinte... E é uma questãozinha que a fepeze... Alguns doutrinadores concordam, outros não. A fepeze, ela fala o seguinte... Não, nós temos um sujeito... Um sujeito passivo. Que é aquele sujeito passivo eventual... Aquele que eventualmente vai ser sujeito passivo. Por exemplo, eu posso ser o sujeito passivo de um crime? Posso. Eu posso ter o meu bem jurídico atingido. Rosetinha pode ser sujeito passivo de um crime? Pode. Ele pode ter o bem jurídico atingido. A honra dele atingido? O patrimônio atingido? A vida dele atingido? Pode. Eventualmente pode acontecer isso. Tá certo? Então, a vítima, eventualmente, ela pode ser vítima. Qualquer pessoa, eventualmente, pode ser vítima. Mas a doutrina, ela fala o seguinte... Existe alguém que sempre será vítima de todos os delitos. Que é o Estado. Porque o Estado é aquele que possui o direito de punir. Então, o Estado, consequentemente, ele é vítima de todos os delitos. Tá certo? Não diretamente, mas indiretamente, ele é vítima de todos os delitos. Isso é uma doutrina que a Fepese adota. Ela já cobrou isso nas provas dela. Então, aqui, como sujeito passivo, nós temos a vítima. E nós podemos dizer também que nós temos o Estado. A vítima é o sujeito passivo direto, imediato. A doutrina fala, né? Sujeito passivo material. Sujeito passivo eventual. Eventual. Eventualmente, será sujeito passivo. Agora, já o Estado, ele não será o sujeito passivo diretamente, mas será indiretamente em todos os crimes. Então, aqui, o Estado, ele pode ser sujeito passivo. Ele é chamado de sujeito passivo indireto. Imediato? Não. Mediato. Formal e não material. Não eventualmente, e sim constantemente. Então, o Estado, para a Fepese e para alguns doutrinadores, ele sempre será sujeito passivo. Ele é chamado de sujeito passivo indireto, imediato, formal, constante de todos os crimes. Tá legal? Existe a possibilidade de eu ser sujeito ativo e passivo do mesmo crime? De um mesmo crime? Depende da doutrina que você adota. Tem doutrinador que entende que não. Por exemplo, Rogério Sanches, ele disse não. Não é possível. Já o Rogério Greco e a Fepese adotam essa linha. A Sebrasp adota essa linha. Ela diz assim, ó. Ah, é possível. Tem um delito que é uma exceção no direito penal, que é a rixa. A rixa é o quê? A briga, né? Entre várias pessoas. Tá legal? Várias pessoas estão brigando. Três ou mais pessoas estão brigando. Então, essa é a nossa rixa. E aí, o rixoso, ele agride e ao mesmo tempo ele é agredido. Ou seja, ele é sujeito ativo e sujeito passivo do mesmo crime. Tá? Então, para a prova de vocês, existe a possibilidade, uma única possibilidade no direito penal. De eu ser sujeito ativo e sujeito passivo, que é o crime de rixa. Se eu me lesionar, me auto-lesionar, para receber, por exemplo, um valor de uma seguradora, eu não sou sujeito ativo e passivo de um crime? Porque vejam só, eu me auto-lesionei, neste caso eu não sou sujeito passivo e eu fraudei para receber um seguro. Eu estou falsificando, eu estou cometendo uma fraude. Neste caso, eu sou sujeito ativo. A seguradora é o passivo. Não acham que então eu posso ser sujeito ativo e sujeito passivo nessa situação? E aí? Por que que não? Eu sou somente sujeito passivo ou somente sujeito ativo nessa situação? Sujeito ativo. Qual foi o crime que eu pratiquei? Eu pratiquei uma fraude contra uma empresa, contra uma seguradora. Ou seja, neste caso, eu sou sujeito ativo e o sujeito passivo é a seguradora. Mas na primeira situação, em que eu me auto-lesionei, eu não sou sujeito passivo? Por que que não? Oi? Eu não posso me auto-lesionar? Se eu quiser, eu me auto-lesiono. O açougueiro não está hoje aí, né? Se eu quiser, eu amacio os outros, eu me amacio aqui, posso amaciar, amaciar a carne, como diz o açougueiro. O colega está certo, o colega está querendo dizer o seguinte, veja isso, não é isso. Ele está querendo dizer que para que eu tenha um crime, para que eu tenha uma infração penal, o bem jurídico atingido tem que ser um bem jurídico de terceiro. Se eu atingir o próprio bem jurídico, não é considerado infração penal. Pelo princípio da alteridade, princípio da lesividade, tá certo? O princípio da lesividade, e aí mais especificamente o chamado princípio da alteridade, ele diz assim, para que eu tenha um crime, uma infração penal, o bem jurídico atingido tem que ser um bem jurídico de um terceiro. Se eu atingir o meu próprio bem jurídico, não é considerado crime. Por isso que, não só a auto-lesão, o suicídio é crime? E aí, suicídio é crime? Tentar suicidar se não é crime? Perfeito. Incitar, instigar, a participação no suicídio é crime, mas não aquele que se auto-lesiona, aquele que tenta se suicidar. Tá legal? Pelo princípio da alteridade. Feito? Muito bem. Tá certo, sujeito passivo. Beleza, vamos lá. Pessoa jurídica. O professor está falando aqui de bem jurídico protegido, né, pessoal? A gente já falou de vários bens jurídicos protegidos, né? O professor comentou com vocês aqui. O bem jurídico protegido é aquilo que o nosso legislador elege como de mais importante, né? Quais os bens mais importantes elegem? Ah, a vida é importante. Então, se alguém atingir a vida, alguém causar uma lesão à vida de outra pessoa, ou alguém causar um perigo de lesionar a vida dessa pessoa, eu vou ter um crime. Então, o legislador elege o que é um bem jurídico que vai ser protegido pelo Estado. Pode ser protegido pelo Estado a vida, a integridade social, a integridade física. Pode ser protegido pelo Estado a administração pública, os bens da administração pública. O patrimônio das pessoas podem ser protegidos, a honra pode ser protegida, não é isso? Então, o legislador ele vai eleger quais são os bens jurídicos que o direito penal vai proteger. Tá legal? E aqui ó, a FEPES já cobrou isso em prova. Esse bem jurídico, ele pode ser um bem jurídico físico, palpável? A vida é um bem jurídico físico? Sim. O patrimônio? E aí, o caderno do gafanhoto não é um patrimônio? Eu não posso ali subtrair esse caderno do gafanhoto? É um bem jurídico físico, palpável? Sim, é um bem jurídico material. Mas eu também tenho bens jurídicos que são imateriais. A honra de uma pessoa é um bem jurídico material? Eu tenho como palpar? É algo físico? Não, não é algo físico, né? Ou seja, é um bem jurídico imaterial. Então, só para vocês entenderem, existem bens jurídicos que são materiais e bens jurídicos imateriais. Tá legal? A FEPES já cobrou essa questãozinha aqui em prova. Beleza. Sujeito ativo e passivo, princípio da lesividade e tal. Comentei aqui, fraude para recebimento seguro. A gente comentou. Vamos lá. Sujeitos passivos. Um incapaz pode ser sujeito passivo? Aquele que não possui capacidade de discernimento. Uma pessoa portadora de uma doença mental, uma pessoa com doença mental. Nem toda pessoa com doença mental é considerada incapaz. Mas imaginem que é uma pessoa com doença mental e ela não tem discernimento do que ela faz. Neste caso, ela é considerada incapaz. Ela pode ser sujeito passivo de um crime? Ela pode ser vítima de um crime? Sem problema algum. Ela pode ser vítima de um crime. Claro, ela vai ser representada por alguém, né? Mas ela é o sujeito passivo deste crime. Tá legal? O recém-nascido pode ser vítima de crimes? Claro, a gente comentou ainda hoje sobre o feminicídio. Nós falamos do feminicídio, desculpe. Do infanticídio que eu comentei na nossa aula de hoje. Tá legal? O feto. E agora? O feto pode ser vítima? Existe algum crime praticado contra o feto? O feto pode ser vítima. No aborto, o feto é vítima. Agora aqui, cadáver. E agora? O cadáver pode ser vítima? O cadáver não pode ser vítima. Ah, professor, o cadáver não pode? Não. O cadáver, ele pode ser o objeto material do crime. Mas ele não é vítima. Tá certo? Ah, e quem que vai ser vítima aqui? Os familiares. Tá certo? Então vamos lá. Houve lá um vilipendio cadáver. Uma destruição do cadáver. Subtração de objetos do cadáver. Quem que vai ser a vítima nesse caso? É o próprio cadáver? É a família do cadáver. Tá legal? Animais. E agora? Animais podem ser vítimas de crimes? O que vocês acham? Eles não são... Podem ser sujeitos passivos de crimes? Não. Certo? Não podem ser sujeitos passivos de crimes. Ah, professor. Mas eles... Quando eles são atingidos? Sim. Eles são o objeto do crime. Foram atingidos pelo crime. Mas o sujeito passivo vai ser o proprietário do animal. Ah, professor. Mas ele não tem proprietário. O próprio Estado. A coletividade. Tá certo? Então o cadáver e os animais não são sujeitos passivos de crimes. Tá? Isso já caiu em prova. Teve bancas que já cobraram. Cadáver pode ser sujeito passivo de crime? Não. Animal pode ser sujeito passivo de crime? Não. Tá legal? Tranquilo? Muito bem. Vamos lá, então. Vamos adentrar agora realmente na nossa teoria geral do delito. Falando especificamente do nosso conceito analítico de crime. Bora lá, então. Vamos lá. Então nós vamos estudar agora a teoria geral do crime. de acordo com o seu conceito analítico. Então agora, como diria Jack, nós vamos dividir o crime em partes. Tá certo? Então vamos dividi-lo em várias partes deste crime. E aí vamos lá. Vamos começar. Vou tentar ilustrar uma situação aqui para vocês, para tentar definir o que são esses elementos do crime. Certo? Imaginem a seguinte situação. De quem que eu vou usar aqui de exemplo, né? Professor Lucas. Professor Lucas. Sabe a história do professor Lucas, né? Por que ele é bombeiro, não sabem? Do Matos e do Lucas. Sabe? Todos sabem a história do professor Matos e do professor Lucas? Não sabem a história do professor Matos e do professor Lucas? Professor Matos e do professor Lucas, eles tinham o sonho de vestir uma farda. Certo? Mas o sonho de vocês é vestir uma farda também, não é? Mas que farda que vocês querem? Ah, vocês querem uma farda caque. Vai ser a segunda pele de vocês. Não é isso? Beleza. Só que o sonho do Lucas e do Matos não era esse. Eles queriam uma farda cor-de-rosa. E agora? Onde que eles vão encontrar uma farda cor-de-rosa? Aí eles pensaram o seguinte. Bom, veja só. O bombeiro, ele utiliza a camisa vermelha. Se eu deixar a camisa vermelha desbotar, que cor que ela vai ficar? Cor-de-rosa. Foi isso que eles fizeram. Passaram no concurso do Corpo de Bombeiros para utilizar uma farda cor-de-rosa. Eles deixaram a camisa deles vermelha desbotar. Pergunta para ele. Na próxima aula pode perguntar para o Matos. Matos, a tua camisa vermelha é desbotada? Ele vai dizer é desbotada, né? E aí vocês sabem o que é por quê. Porque ele queria utilizar uma farda cor-de-rosa. Tá legal? O professor não está mentindo. Não é verídico, Gafanhoto? É verídico. É verídico. O Gafanhoto está confirmando aqui com o professor. Tá legal? E aí, imagina uma situação, né? Professor Lucas. O que aconteceu com o professor Lucas? Estava lá. Vou usar o professor Lucas aqui agora no nosso conceito analítico de crime, né? Estava lá o professor Lucas. Lucas estava conversando com o Rosetinha, certo? Estava conversando com o Rosetinha. E aí chegou o professor Rafael e deu um susto no professor Lucas. O professor Lucas, ele estava mostrando uma faca para o Rosetinha, né? Aí ele levou um susto para o professor Lucas. Ai! Levou... Não, brincadeira. Não. Ô, brincadeira, né? Aí ele levou um susto. Aí ele... Ô, cortou. Levou um susto para o professor Lucas. Ele acabou cortando o Rosetinha. E agora, pessoal? E aí? Qual o crime que ele cometeu? Como não? Pô, o Rosetinha teve o pescoço cortado. E aí? Oi? Ele não cometeu o crime, pessoal. Por quê? Porque para que eu tenha um crime, eu tenho que ter uma conduta. Uma conduta o quê? Uma conduta é uma ação ou uma omissão, um agir ou se omitir, certo? É a ação ou omissão consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade. Pergunto para vocês. O professor Lucas teve alguma consciência e voluntariedade no que ele estava fazendo? Não. Ele agiu o quê? Sob um ato reflexo. Levou um susto. Tá certo? Levou um susto. Então, neste caso, eu não tenho conduta. E para que eu tenha um crime, eu preciso ter uma conduta. A doutrina diz que se eu não tiver conduta, eu não tenho crime. Então, a primeira situação, o primeiro pedacinho do crime é o quê? É uma conduta. É um fato. Fato. Uma conduta. Uma conduta. Depois eu dou o conceito aqui certinho para vocês, quando a gente montar ali o nosso mapa. Beleza. Eu pergunto a vocês. Não. O professor Lucas, na realidade, ele não agiu sobre um ato reflexo. Ele estava mostrando a faca para o Rosetinha e ele acabou realmente, ele esfaqueou o Rosetinha. Neste caso, ele praticou o crime? Ah, neste caso, ele praticou, professor. Ele teve uma conduta e depois a gente vai ver que essa conduta estava prevista em lei, né? O tipo penal do homicídio. Mas vamos lá. Imaginamos aqui, imaginamos uma outra situação. O Gafanhoto, né? O Gafanhoto, ele... Quase casado, né, Gafanhoto? Quase casado. E o Gafanhoto, ele saiu aqui, falou para a prima que ele ia... Ó, prima, avisa lá a minha esposa, minha quase esposa, que eu vou estudar até mais tarde hoje. Mas na verdade ele não estudou até mais tarde hoje. Ele foi para a balada e traiu a quase esposa dele. E agora? Qual foi o crime que o Gafanhoto cometeu? Ô, Gafanhoto. Como não viaja, Gafanhoto? Primeiro, ele não praticou crime nenhum? Primeiro, ele praticou crime ou não? Ah, tá. Pô, eu queria que ela falasse, Gafanhoto. Não, ele não cometeu crime, aí estava liberado, né? Mas, ó, então cuidado com o crime que pode ser praticado depois, tá, Gafanhoto? Mas por que que o Gafanhoto não praticou crime? Tá, mas ele não teve uma conduta? Não foi consciente voluntário, Gafanhoto? Foi consciente voluntário. Olha só, quando a gente isolar o princípio da legalidade, né? Quando que eu vou ter um crime? Quando eu tiver o quê? Uma previsão legal. Não há crime sem lei anterior que defina. Se eu não tenho lei? Não tenho crime. Tem lei que tipifique a traição como crime? Não tem. Ou seja... A calúnia. A calúnia. Mas aí, neste caso, não. Neste caso? Neste exemplo que o professor utilizou? Neste... Não, a calúnia é um crime. A calúnia é um crime. A calúnia é quando eu imputo falsamente um crime a outra pessoa. Não, mas nesse caso eu não estou imputando falsamente o crime. No caso aí, como ele quis mentir, cara? Ah, no caso que ele quis mentir, não. Mas a mentira, neste caso, não. A mentira não é uma calúnia. Depois de lá na frente, a gente vai estudar. Mas dependendo da situação, poderia a gente conseguir enquadrar algum crime, né, Gafanhoto? Não, não tem crime, meu senhor. O guerreiro quer te enquadrar em alguma coisa, Gafanhoto. Quer achar alguma coisinha para te enquadrar. Não, a mentira do Gafanhoto não vai caracterizar calúnia também. Não vai, tá? A mentira dele não vai caracterizar. O que ele pode caracterizar... Ah, de repente se ele chegar em casa, xingar a mulher, aí de repente vai dar uma caracterizada numa injúria, de repente, né? Que pode evoluir aí para alguma violência, aí vai para... Vai caracterizar, vai cair numa maria da penha. É isso, Gafanhoto? Não, não vai dar esse problema, né? Mas depois a gente estuda lá na frente, tá, guerreiro? A questão da calúnia, né? Você vai ver, a calúnia realmente é um crime. Mas nesse caso não dá para a gente enquadrar a situação do Gafanhoto não, tá? Então vamos lá. Ó, esse fato, então o professor falou, que tem que ser um fato que o Gafanhoto não foi, ele não cometeu o crime, porque o fato não está previsto em lei. Então eu tenho que ter um fato o quê? Previsto em lei. Ou seja, eu tenho que ter um fato típico, tá legal? Então esse meu fato tem que ser... Típico. Ou seja, previsto em lei. Previsto em lei. A gente vai aprofundar um pouquinho mais isso aqui depois, tá? Tô tentando dar uma fórmula básica aqui para vocês. Uma outra situação. Ah, o Rosetinha, ele foi atacado pelo professor Lucas, certo? O professor Lucas foi esfaquear o Rosetinha. E aí o Rosetinha, ele se defendeu. Ele foi para trás, Matrix, e aí puxou a sua faca e atingiu o professor Lucas. Qual foi o crime que o Rosetinha cometeu? Como não? Ele atingiu o professor Lucas. E aí? Por que ele não praticou o crime? Ah, legítima defesa. Mas, ele não teve uma conduta? Consciente e voluntária? Ele não quis fazer isso? Ele não quis Matrix Revolution, puxar a faca e atingir o professor Lucas? Ele não quis fazer isso? Ele quis fazer isso, tá certo? O que ele praticou? Lesionar o professor Lucas? Não é um crime? Não é uma conduta prevista em lei? Então, ele praticou um fato típico, certo? Mas, por que ele não cometeu o crime? Porque o fato dele não é ilícito. Ou seja, não é proibido por lei. Como regra, pessoal, como regra, todos os fatos típicos, como regra, os fatos típicos são proibidos por lei. Certo? Quando eu mato alguém, se eu falasse assim, Ah, vocês souberam que o Rosetinha esfaqueou o professor Lucas? O que vocês iam falar? Ah, ele praticou um crime. Não é isso? Por que? Vocês já pensam, né? Todo crime, todo fato típico, ele é criminoso. Como regra, é isso. Como regra, o direito penal, ele faz isso. O direito penal, ele não coloca lá, ele coloca algum ato beneficente lá dentro do direito penal? Não, ele coloca o quê? Atos criminosos lá dentro. E como regra, todos os fatos típicos são fatos criminosos. Essa é a regra, certo? Mas existe exceção? Existem. Existem situações que esses fatos típicos deixam de ser proibidos. São as excludentes que a gente vai estudar. E essa é uma situação excludente. A legítima defesa. Quando eu fui agredido, eu repeli esta injusta agressão. Por isso não é criminoso. Então, quando eu excluo a ilicitude da conduta, eu também não tenho crime. Tá certo? Vejam só, cuidado, nem todo fato típico é crime. Para que eu tenha um crime, esse fato, além de típico, ele tem que ser ilícito ou anti-jurídico. Ele tem que ser proibido por lei. Pergunta do colega. Tá querendo amaciar a carne, né? Tô imaginando a cena aqui. Tô imaginando a cena. Essas situações, esses exemplos, a gente tem que analisar o caso concreto. O colega falou o seguinte, só pro pessoal de casa entender. Ah, professor, eu tô na minha casa, entrou alguém dentro da minha casa e roubou um objeto. E aí, eu atingi essa pessoa. Eu pratiquei algum crime? Depende. A gente vai ter que analisar o caso concreto. Como é que foi essa situação? Ah, a pessoa entrou na sua casa, ela subtraiu um objeto e aí ela estava fugindo. Beleza? Estava fugindo. Aí ela fugiu. Depois você encontrou essa pessoa. O que você fez? Ah, você acionou a polícia ou pediu apoio de algum colega. Conseguiu imobilizar a pessoa, recuperou o objeto do crime. Você praticou algum crime? Não. Nenhum crime. Você prendeu ela. Qualquer do povo pode prender uma pessoa. Tá certo? Mas, a pessoa estava lá na sua casa, você pegou ela. E aí, o que você faz? Você amaciou um pouquinho a carne. Ah, não. Já que ele entrou na minha casa, agora eu vou agredi-lo. Aí você praticou o crime. Tá legal? Então, vai ter que analisar o contexto. Então, é uma situação, assim, muito genérica para a gente dizer, ah, teve crime ou não teve crime? Você agiu em legítima defesa ou não agiu em legítima defesa? Tem que analisar o caso concreto. Tá certo? Ah, eu não observei esse caso, eu não analisei o caso, não me aprofundei nesse caso, mas eu só vi a reportagem, né? Do hippie que entrou na casa do fazendeiro, alucinado, e o fazendeiro deu um tiro e acabou matando. Neste caso, eu já repeti a pergunta, ligeirinho. Neste caso, o que que... Ô, ligeirinho, presta atenção no que o professor está falando. Brincadeira, tá, ligeirinho. Neste caso, o que que aconteceu? Se eu não estou enganado, foi considerado um ato criminoso porque houve o excesso por parte do fazendeiro, se eu não estou enganado, foi essa situação. Ou ele houve uma excludente de... Houve a excludente de... É, ó, são situações que o quê? Tem que ser analisado o caso concreto, tá certo? Tem que ser analisado o caso concreto. Por quê? É... Vão ser observadas as provas, de repente, filmagens, testemunhas, para analisar o que que realmente aconteceu. Porque é uma situação como essa. Ah, de repente, o rapaz estava entrando lá no portão e eu dei um tiro nele. Ó, é uma situação que provavelmente eu vou ser responsabilizado. Eu vou ser responsabilizado. Tá, Gafanhoto? O que que aconteceu, Gafanhoto? Hã? Provavelmente eu vou ser responsabilizado. Mas essa situação eu não vi o caso... Ele realmente entrou dentro da casa, acabou agredindo... Como é que foi a situação? Ah... Ah, não, não. Fechou, fechou. Eu não vi a situação. Então, mas ele entrou dentro da casa, chegou atirando contra o proprietário. Perfeito. Aí... Ah, desligou o disjuntor. Não, não. Ó, por isso que eu digo. É analisar o caso concreto, né? A colega que está falando... Ah, ele entrou, entrou armado, desligou o disjuntor, ele estava alucinado, chegou dando tiro e aí o proprietário repeliu a justa agressão. Perfeito. Legitima defesa. Uma situação como essa, com certeza, vai caracterizar. Pera aí, só um pouquinho. Só para a gente passar o pessoal de casa, ele era... Se ela era policial ou hippie? Ele era... E ele era... Ah, ele era policial federal e ficou conhecido como hippie da federal. Cheguei, professor. Vem dar um alô aí para o pessoal, professor. Selva! Não vai te pagar nada aqui. Meu fisioterapeuta não me liberou ainda. Ligerinho, bora pagar 10? Não, capaz. Estou com o meu ombro aqui machucado, estou com o meu ombro estourado. Estava em operação até agora. Estava em operação, gente. Aqui, ó. Céu. Professor Guilherme, eu contei a história do professor Matos aqui para eles. Que o professor Matos, ele queria, sempre quis utilizar a farda, né? E aí, ele não queria utilizar a farda do exército. Ele não queria utilizar a farda da PMQK. Ele queria uma farda cor-de-rosa. E aí... Ele... Ele foi para o bombeiro. E aí, ele deixou a camiseta vermelha e dedos botar para utilizar a farda cor-de-rosa. É verídico ou não é essa informação, professor Matos? Ou do professor Matos? Então, pessoal, polêmica. Olha, me parece que é verdade. E tá que é a pantera cor-de-rosa. Professor Guilherme, grande abraço. Valeu, gente. Nada de pagar 10, ó. O ombrinho aqui doendo, tá. Foi ajuda aí hoje? Ajuda aí, ajuda aí. Ó, vamos, merda! É isso aí, Ligerinho. Fica ligado. Tá certo aqui, Ligerinho. Padrão, microfone? Padrão. Então tá. Beleza. Vamos lá. Então, o fato é ti. O colega tinha... Qual foi o questionamento? Se o cara... Se o cara entra na tua casa desarmado, com uma faca, tem que dar voz de prisão... É o que eu falei. Vai ter que analisar o caso concreto. Ah, o caso entrou na tua casa, tu já foi, sacou a arma e já foi dando tiro. É, eu já... Oi? Ah, o guerreiro quer ser defensor, então, né? Se imaginar que está com uma arma. E aí, professor, o que pode ser feito? Não, uma situação... Vai dar pra gente analisar uma situação hipotética. A defesa vai utilizar uma situação hipotética como essa, né? Vai tentar enquadrar em um chamado... Depois a gente vai estudar, né? Na discriminante, putativa. Você imagina que você está agindo de legítima defesa, mas isso é imaginário, porque realmente não havia arma do crime. Dá pra enquadrar numa situação como essa também, né? A prima está braba, hein? Meu Deus! Botou a mão na cintura, prega ali fogo. Está lá. O fato, então, ele tem que ser típico. E ele tem que ser ilícito. Ou, sinônimo aqui de ilicitude, antijurídico. Antijurídico, está certo? Ou seja, proibido por lei. Pessoal, para a FEPESI e para alguns doutrinadores, nós paramos por aqui. Estes são os elementos do crime. O que que forma um crime? O fato típico e a ilicitude de antijurídicidade. Para a FEPESI é assim. A FEPESI adota o que nós chamamos de teoria bipartite. Está aqui. Não só a FEPESI, tá? Alguns autores aí consagrados, Damas de Jesus. Então, tem autores consagrados que adotam essa teoria. É a chamada, então, teoria... Bipartite ou bipartida. Por quê? Porque o crime tem bipartida. Ele tem quantos elementos? Ah, dois elementos. Muito bem. Então, quais são os elementos do crime para a teoria bipartida ou bipartite? Aí, a doutrina aqui, esse exemplo que eu dei, né? O doutrinador, ele pegou e juntou. Ele pegou o fato que é a conduta e transformou em fato típico e aqui ilicitude, certo? Então, os dois elementos. Fato típico e ilicitude ou antijurídicidade. Ou antijurídicidade. Tá certo? Esses são os elementos do crime para a teoria bipartite. Se eu não tenho um fato, uma conduta, não tenho crime. Se eu não tenho... Se eu tenho uma conduta, mas essa conduta não está prevista em lei, eu tenho crime? Não tenho crime. Se eu tenho uma conduta, esta conduta está prevista em lei, mas ela não é proibida por lei. Eu tenho crime? Não tenho crime. Tá legal? Então, para que eu tenha um crime, para a teoria bipartite, eu preciso ter uma conduta prevista em lei e uma conduta proibida por lei. Legal? Ilicitude é fato típico. Alguns autores falam em tipicidade também, pode cair na prova de vocês, fato típico ou tipicidade. Ilicitude ou antijurídicidade. Só que nós temos uma doutrina, que inclusive é a doutrina majoritária, mas que a FEPESI não adota e a OBV não adota. Algumas bancas comuns não adotam. Elas adotam essa daqui. Tá legal? Mas a doutrina majoritária entende que o crime, ele não é formado por apenas dois elementos. Ele é formado por três elementos. Tem mais um elemento. Tá legal? Que se não tiver esse elemento, não tem crime. Tá legal? Se não tiver esse elemento, não tem crime. Qual é esse terceiro elemento? Culpabilidade. Imagine a seguinte situação. Quem tem filhos aqui na sala? Filhos? Filhos? Filho ou filha? Filho. Então, como é que é o nome da colega? É. A Jéssica. Então, a Jéssica, ela tem um filho? A Jéssica tem um filho. De quantos anos, Jéssica? A Jéssica tem um filho de três anos. Posso fazer uma cena aqui com o filho de três anos? Então, a Jéssica teve o filho de três anos sequestrado. Certo? E o sequestrador, ele mandou uma mensagem para a Jéssica. Ele mandou uma mensagem. Ele pegou, furou o dedinho do filho da Jéssica e escreveu uma mensagem com o sangue do filho da Jéssica. Ele escreveu assim. Esse sangue é do seu filho. E se você não assaltar um banco e me trazer o dinheiro, você verá muito mais sangue do seu filho. E aí? Jéssica, o que você faz? Assalta o banco. Pergunta a vocês. Jéssica praticou o crime ou não? Depende da teoria. Para a banca de vocês, para a FEPESI. Olha só. Para a FEPESI. Ela praticou uma conduta. Ela foi lá assaltar o banco. Essa conduta foi consciente e voluntária? Foi consciente e voluntária. Ela quis assaltar o banco? Como não? Ela tinha escolha ou não? Mas você tinha escolha ou não tinha? Você tinha escolha ou não tinha? Você poderia falar... Eu como... Calma, nós vamos chegar lá. Calma. Você tinha escolha. Você podia dizer para o assaltante. Eu sei que você não vai matar o meu filho. Você tinha escolha. Certo? Você tinha escolha. Na coação moral, você tem escolha. Quando você é coagido moralmente, você tem escolha. Ou seja, você agiu sim. Você tinha consciência e voluntariedade. Você quis assaltar o banco. Você quis assaltar o banco para salvar o seu filho. Mas você quis. Entendeu? Você teve a intenção de assaltar o banco. Assaltar um banco é um fato previsto em lei? Sim, pode ser um furto, pode ser um roubo. Tá legal? É permitido por lei? Você agiu amparada por alguma excludente de licitude? E aí? Não, é um fato proibido por lei. Então é ilícito também. Agora eu pergunto. Você será responsabilizada? E aí? Não será responsabilizada. Para esta teoria, apesar de a conduta da Jéssica ser criminosa, ela não será punida. Ou seja, é crime, mas ela não será punida. A culpabilidade, ela não é um elemento do crime. Ela é apenas um pressuposto da pena. Ou seja, apesar de ser crime, ela não será punida. Mas para uma outra teoria, para a teoria que entende que a culpabilidade é o elemento do crime, eles vão dizer o seguinte, não, realmente a Jéssica não praticou o crime. Porque a culpabilidade também é o elemento do crime. Tá legal? Para a prova de vocês, neste caso, a Jéssica praticou o crime? Para a FEPESI? Sim. Mas ela não será punida, ela será isenta de pena. Porque ela agiu o quê? Coagida moralmente. Ela foi coagida moralmente por alguém. Quando alguém coage outra pessoa utilizando de violência ou grave ameaça, neste caso, quem que responderá pelo crime? Aquela pessoa que coagiu a outra. E a pessoa coagida moralmente de forma irresistível, que é este exemplo, não será responsabilizada pelo crime. Tranquilo? Então, mais um elemento, mais uma situação, que pode ou não ser elemento, dependendo da teoria adotada, é a culpabilidade. Culpabilidade. Então, a culpabilidade é a possibilidade de eu dizer para alguém assim, você será punido, você não será punido. Certo? A doutrina fala que é a chamada reprovabilidade da conduta. Então, é a conduta que é reprovada por lei. é a reprovabilidade da conduta. Então, veja, para a teoria bipartite, eu deixei de fora a culpabilidade. mas, se vocês forem fazer uma prova, por exemplo, uma Sebrasp, aí, aí, vocês iriam adotar aqui, ó. todos estes são elementos do crime. Ou seja, agora eu tenho quantos elementos? Um, dois, três. Teoria? Tripartite. Beleza? Então, são elementos da teoria tripartite ou tripartida o fato típico, a ilicitude ou antijuridicidade e também a culpabilidade. Os autores que defendem isso aqui, ó, que eles dizem, não, a teoria tripartite, a teoria adotada no código penal é a teoria bipartite. Por que que eles falam isso? Quando nós fomos estudar, vocês vão perceber o seguinte, quando eu estudar uma situação não prevista em lei, se não está prevista em lei, eu sei que não tem crime, tá certo? Quando eu falar assim, ó, que o agente agiu amparado por uma excludente de ilicitude, o próprio código penal fala assim, ó, não haverá crime nos casos, legítima defesa, estado de necessidade, instrito com bem de dever legal, exercício regular direito. Agora, quando a gente estudar as excludentes de culpabilidade, quando a gente estudar, por exemplo, a coação moral irresistível, ela fala que não tem crime? Não. Ela fala que aquele que coagiu que será punido. quando a gente estudar a questão da embriaguez, embriaguez completa involuntária, embriaguez completa assistental, neste caso, por que o agente não será responsabilizado? Ela fala que não haverá crime lá no código penal? Não, ele fala que o agente será isento de pena. Então, esses autores, eles falam não, há crime, mas não há pena. Tá legal? E para a prova de vocês, é isso que vocês vão adotar, para a banca FEPES, certo? Ó, para a banca FEPES, teoria bipartite, culpabilidade, o agente será isento de pena, não haverá uma aplicação de pena, mas há crime. Tranquilo? Entenderam? Tá na massa? Vamos lá. Vamos deixar ainda mais completo o manual caseiro de vocês. Vamos montar agora o nosso mapa do crime, beleza? Com todos estes elementos, com todos estes elementos. Então, bora lá. oba. Tchau. Mapa do crime. Então, o nosso mapa do crime, ele é formado pelo fato típico e pela ilicitude ou anti-uridicidade. Certo? Esse é o nosso mapa do crime, de acordo com a teoria bipartite, de acordo com a FEPES, tá certo? Mas, se a gente adotar a teoria tripartite, nós colocaríamos aqui mais um elemento. Eu vou colocar esse elemento aqui porque a gente vai falar sobre ele também, tá certo? Apesar de a FEPES não adota a teoria tripartite, então não cai culpabilidade em prova. Não, cai. Você só tem que saber que a culpabilidade não é um elemento do crime, que ela vai afetar na pena, mas cai em prova o que é a culpabilidade, tá certo? Então, eu vou colocar aqui até em outra cor, a culpabilidade. E como eu disse, nós estudaremos cada uma das partes do crime. Ou seja, nós vamos dividir ainda mais. Nós já dividimos em fato típico, inicitude e culpabilidade o crime, certo? Agora nós vamos dividir. Vamos dividir agora o fato típico. Quais são os elementos formadores do fato típico? Anota o mnemônico aí. Corente. Beleza? Os elementos do fato típico são a nossa corente. Ainda bem que o professor Guilherme já saiu daqui, né? Mas, corente, né? É assim que se escreve corente. Quais são os elementos do fato típico, professor? Que a gente vai estudar um por um. Conduta. Resultado. Nexo causal. E tipicidade. Tranquilo? Estes são os elementos do fato típico. E a gente vai estudar cada um deles. E ainda vamos dividir cada um deles. Ah, o que é uma conduta? Quais são as hipóteses que eu não tenho conduta? Qual a classificação dos crimes em relação à conduta? A gente pode ter uma conduta comissiva, uma conduta omissiva, uma conduta dolosa, uma conduta culposa, conduta pré-terdolosa. Tudo isso a gente vai estudar, tá certo? Beleza. Quando a gente fala em ilicitude, eu falei que como regra, o fato é típico e ele é ilícito. Então aqui eu não tenho que estudar o que é a ilicitude. Eu tenho que estudar o que vai excluir ela. A exceção. Porque a regra no Código Penal, se você ler, está descrito lá, todos os fatos são típicos, são criminosos. Mas existem algumas situações. Quais são as situações previstas lá no nosso Código Penal? São quatro situações. É o nosso famoso Bruce Lee. Tá legal? Então anota aí o nosso outro mnemônico, para a gente falar das excludentes de ilicitude. O que vai excluir a ilicitude? O que exclui a antiridicidade? Então é o nosso... Bruce Lee. Como assim, Bruce Lee? Todos conhecem o Bruce Lee, né? Rei das artes marciais aí. Então tá lá, Bruce Lee. Legítima defesa. Estado de necessidade. Estrito cumprimento do dever. Estrito cumprimento do dever legal. Ah, vocês, quando policiais militares prenderem alguém em flagrante, vocês vão retirar a liberdade de alguém. Porque vocês estão agindo em estrito cumprimento do dever legal. Então, estrito cumprimento do dever legal. Ou ainda, exercício E a culpabilidade, professor? A culpabilidade possui elementos? Sim. A culpabilidade possui alguns elementos. Tem mnemônico? Tem. Tem mnemônico. Quais são os elementos da culpabilidade? Primeiro, o agente, ele tem a capacidade de praticar um crime, tá certo? Ele, além de ter a capacidade, ele tem consciência do que ele está fazendo, da prática do crime, tá legal? Ele, além disso, a conduta que ele pratica, né? Não é inexigível que ele pratique uma conduta diversa, tá? Então, tudo isso são elementos da culpabilidade. Quais são os elementos da culpabilidade? É o nosso IP. Ou impoex, né? Como alguns adotam aí, né? Nós vamos colocar aqui o nosso IP. IP. O IP amarelo que tem lá na casa do gafanhoto, lá na Veneza, né? Então, lá, IP. IP, quais são os elementos da culpabilidade? A imputabilidade. A potencial consciência da ilicitude. e a exigibilidade de conduta diversa. Fiquem tranquilos, gente. A gente vai estudar cada um desses pontos, tá legal? Professor, esses são elementos da culpabilidade, né? O agente, para que ele seja culpável, ele tem que ser imputável. É possível que ele seja responsabilizado, né? Por exemplo, maior de 18 anos, certo? Ah, ele tem que ter potencial consciência da ilicitude, daquele fato criminoso. Tem que ser exigível, né? Que a conduta... É exigível que ele não tenha uma conduta diversa. Beleza, a gente vai explicar tudo isso depois. Existem situações em que eu vou excluir esses elementos da culpabilidade. Que é o nosso... Outro mnemônico. O nosso médico, tá legal? O nosso médico exclui os elementos da culpabilidade. Então, vamos lá. O que exclui os elementos da imputabilidade? É o nosso... Médico. Isso se escreve assim, né? Não é médico, é médico. O que pode excluir a imputabilidade? Tornar o agente inimputável. A menoridade. Aqui, nem sempre, mas pode. A embriaguez. A doença mental. O que pode retirar a consciência da ilicitude de alguém? É o chamado erro sobre a ilicitude do fato. O erro de proibição. E o que pode tornar inexigível, né? Fazer com que a conduta que eu pratiquei seja exigível que eu pratique uma... Seja inexigível que eu pratique uma conduta diversa. É o exemplo que a gente trouxe em sala de aula. A coação moral irresistível. É a obediência hierárquica. Obediência hierárquica. Fiquem tranquilos. Hoje nós montamos o nosso mapa. Tá legal? Montamos o nosso mapa. A partir da nossa próxima aula, nós vamos começar a falar de cada um dos pontos deste mapa. Eu vou explicar tudo pra vocês. Tudo. O que é conduta, resultado, né? Que é causal, tipicidade. Quais são todas as excludentes de ilicitude. Quais são os elementos da culpabilidade. Quais são as suas excludentes. Mas vamos estudar tudo na nossa teoria geral do delito. Beleza? Então a nossa aula de hoje foi uma introdução à teoria geral do delito. A partir da próxima aula, nós começaremos aqui. Fato típico. Conduta. Beleza, pessoal? Uma boa noite a vocês do presencial. A você de casa. Forte abraço. Até a nossa próxima aula. Valeu!